Fala aí, cambada! Beleza? Ícaro aqui, mais uma vez. Bem-vindos de volta pro canal Azaz de Cera, de volta pro jogatório. Vamos continuar a nossa série agora de Resident Evil 3 Remake, do ponto que a gente parou aqui no último episódio. E a gente tem um problema, cara. O rapaz tá na nossa cola, mano. O Nemesis tá na nossa cola. A gente deu uma fugida dele aí no último capítulo. Eu só tenho pólvora aqui, cara. Eu só tenho essa lata de spray aqui. E o meu Playstation tá agora a ponto de explodir pelo barulho dele. E a gente vai ter que meio que dar uma dibrada no Nemesis aqui, cara. Será que ele tá... Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, mano. Sai, sai, sai. Nossa, mano. Ele já tá aqui, velho. Vou ter que correr dele. Tem que chegar no negócio do... do computador lá, velho. Vai, 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 vai. Corre. Corre, corre. Vai. Nossa, o problema é que depois que ela dá uma... Ô, meu Deus do céu. Por que você não desvia do Nemesis? Qual que é o problema de desviar dele? Vai, 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 vai. Foi. Beleza. Você entra aqui, Nemesis? Deixa eu ver um negócio já aqui. Aproveitando que eu tô aqui, ó. Isso aqui. Pô. Tá um rolê fugindo desse bicho, hein. Tá um negócio, assim, bem negociado mesmo, sabe? E eu tô muito ruim, cara. Tô jogando muito mal. Tá. Planejar uma rota. Redstone Street? Redstone Street? Fox... tá. Fox Park. 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 Olha aí, ó. Tá. Mexe aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, tá. Não foi possível estabelecer a rota. Tá. Então, ali é os abertos, os fechados. E pra selecionar a estação. Tá. Então, o vermelho ali, eu não posso passar. Então, no caso ali, eu tenho que ir por baixo. Faust Avenue. Seria FA? Não, filho, vai. Vamos ser lerdo, Ícaro. FA. Ah, tá. Aí tem que mexer no outro ali. Esse aqui, no caso, tem que ser o 2. É isso? É isso mesmo. Aí, depois ali tem o... R... R.A., né? Raccoon Central. R.A. 3. É isso mesmo? É isso, produção. R.A. 3. Isso, garoto. Aí, por baixo ali, é o... Saint Michael's. Michael's, né? Saint Michael's, 2. Então, deve ser... S.A. 2. Carlos, é eu. Eu acabo de botar a sala de ônibus. Muito obrigado. Só tem um problema. O bicho tá na minha cola. O que que tem aqui? Munição! Pô, se bem que eu tenho umas granadas. Acho que eu vou tocar umas granadas nesse Nemesis, viu? Na moral mesmo, pra ele parar de encher o saco. Tá gravando, né? Tá, tá tudo certo. Será que ele vai aparecer aqui agora? Ah, mano. Ah, o bicho infectado por ele, véi. Deixa em paz, vai. Não vem, não. Ele vai aparecer aqui, mano. Não vai, não? Ah, mano. Tá cheio de bicho infectado por ele. Sai. Ah, não. Ele aqui, véi. Não, sai daqui. Sai. Sai daqui. Ah, olha aí. Vai, dropa. Obrigado, senhor. Era isso que eu queria. Sai. Sai todo mundo do meu caminho. Sai todo mundo do meu caminho. Sai daí. Nemesis abatido. Troféu. Ó. Tinha um negócio aqui que eu não tinha pego. Ah, já não tem espaço. Ah, mas peraí, né? Peraí. 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 Por favor, né? Aqui tá azul. Tá azul. Volta. Volta, 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 volta. Vambora, vambora. Chega de Nemesis. Sai daqui, zumbi. Sai daqui. Sai você também. Vem deitinho em paz, cara. Sai, sai. Ó o bicho. Minha animação me salvou. Ó. Isso significa que teremos paz. Ufa. Ó, aqui tem um negócio pra abrir também. Cara. Eu tô gostando até agora, véi. Eu tava com a expectativa baixa pelo que as pessoas estavam falando. Mas eu tô curtindo o jogo, mano. E na verdade eu tô com medo de estar curtindo, porque falaram que é muito curto. E aí, eu tô com a expectativa. 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 Mas precisamos de 30 ou 40 minutos pra terminar a garantia. Nicolai. Como você tá fazendo? O Don tá escraulando com esses caras. Eu tô com a expectativa. Ah, não, mano. Ixi! O que é pra fazer? Ah, não tem espaço! Ah, não, 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 não. Vamos lá, você perca do mal, stopper. Você quer estrelas? Eu lhe darei estrelas. Fica aí, vai, fica aí. Fica quietinho aí. Ixi, mano, vai ter zumbi aqui, quer ver? Vou ter que sair por aqui? Vai Nossa, que bosta Vai, Jill, você é muito lerda Vai Vai, senhor da glória Ah, vou sair no esgoto Olha Ele vai vir atrás de mim? Acho que vai, né? Provavelmente Caraca, eu deixei o spray pra trás, mano Porque não tinha espaço Ô, mas que... Carlos, você copia? Aí Carlos! Oh, porra Eu preciso encontrar outro caminho Cara, isso aqui é diferente, hein, do clássico, não é não? Tá diferente isso aqui Ó, tem uma área aqui de save Não sei Posso estar enganado Mas pra mim tá diferente Deixa eu guardar algumas coisas aqui É... Guardar essa pólvora por enquanto Não preciso levar dois sprays É... Ah, não sei se eu vou levar a granada Vou levar a granada E essa planta aqui eu vou guardar também Então, uma organizada aqui Beleza Nossa, tem bastante pólvora, cara Dá pra fazer bastante munição Isso aqui não tinha, cara Ó, tem um... O que que é isso aqui? Mapa do esgoto Entendi Nossa, tem um... Cara, tem uma... Uma parte bem grande do esgoto Não tinha... Olha, o upgrade de inventário ali É isso mesmo? Não tinha uma parte tão grande assim Do esgoto no clássico Tinha? Acho que não Bom Aqui a gente não tem passagem pra nada Aqui no chão não tem nada Tem que olhar direito, velho Tem que olhar tudo direito Porque eu não sei o que vai acontecer Ih, rapaz Não, tinha... Tinha esgoto sim no clássico Agora eu tô lembrando Tinha esgoto Tinha uma parte que você descia assim Tinha... Aranha, inclusive O que que é isso aqui? Ah, eu preciso de alguma coisa Parece que precisa de uma source de poder Power source Vou ter que ir por aqui, então Legal Muito bom Tem coisa pra cá? Não? Não tem Desce, olha o tobogã de merda aí de novo Eu definitivamente vou cair essas coisas Opa Pega Granadinha Mano, a imagem aqui vai ficar zoada Vai ficar zoada Esse negócio O que que tem pra cá E o que que tem pra cá? Opa Fez barulho Que isso? Ah, o Hunter Ué Não tem como causar dano nele Sai, sai, sai Tem dois Ai, ferrou Morri Morri Olha só Rapaz Mas que coisa Tem que esperar ele abrir a boca pra atirar nele Caraca Caçador Gama Que beleza Que bonito Que alegria Véio Por que que eu não tô com a granada Equipada Ué Por que que não tá equipando a granada? Ué Não entendi agora, hein Não entendi Isso aí é o que? Agora equipou Sei lá Sei lá Bom, deixa eu entrar aqui de novo Acho que eu tenho que pegar as coisas aqui de novo, né Tem Cara Que bicho Bizarro, mano Ah Esse aqui eu vou levar Esse aqui eu vou levar Aqui o mapa Perfeito Já dão bastante munição por causa disso, né Esse aqui guarda também É Eu vou de granada, cara Vê se adianta alguma coisa com esse bicho Tem dois, cara Tem dois Como que eu vou lidar com esse negócio? Quanto tempo tá? 14 minutos Tá Bom, eu vim pra cá apareceu um Vem, então Ajudou Matou? Ah, garoto Granadas são super eficazes contra esses capetas Opa Sai Sai daqui Mano Mano Eu não sei pra onde eu tô indo Abre a boca Foi Morreu 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 Na cagada Eu cheguei aqui Uma dessas coisas Ó, o cara falando dos bichos aqui Que cagada, mano Isso aqui é tipo o Baby D desse jogo, né Pelo que eu tô vendo É tipo isso Ó, eu vim Eu vim daqui É isso mesmo? É, ó Aqui eu tô voltando Tem que vir pra cá, então Aqui eu já vim Beleza Ó, aqui Pra cá Pra cá Pra cá É isso Isso mesmo Beleza Temos um laboratório aqui Aqui temos uma pórvara Aqui temos planta Aqui dá pra gente usar a gasua Tá Olha Eu vou combinar Não dá pra combinar aqui, não? Combine com outro explosivo A Para criar projetos explosivos Ou com o explosivo B Para criar projetos de fogo Ah, é pra Lançador de granada Isso Eu acho Fiz uma munição aqui já A gente já pega isso aqui Uma carta de amor Tá Falando do Hunter Ok De novo Relembrando Se você quiser ler algum documento Aí Dá uma pausa no vídeo Que mais esquema Ah Pra pôr lá no negócio Tá Agora não tem espaço Que ótimo Que maravilha O que que eu faço? Vou usar uma erva Nossa Mas vai doer, hein? Usar uma erva Só por causa disso? Eu devia não ter pego Esse negócio aqui Ah Vai Dane-se Eu não vou sair daqui Sem pegar esse negócio Ah, eu preciso de dois espaços Usei à toa Ah, que óbvio Tem como eu devolver isso, não? Vou descartar isso aqui, velho Tem um monte de pólvora lá no barril No barril No baú Nossa, mano Que sacanagem Que sacanagem Que foi isso, mano Só pra me ferrar Ó, tá falando que tá vermelho aqui Tem coisa aqui ainda Que eu não peguei O que que eu não peguei? Vai vir bicho aqui agora Quer ver? O que que eu não peguei aqui? Ó o Playstation Quase explodindo Ficar de olho agora Pra esses bichos, mano Bom, vai ficar vermelho ali Então eu não vou ficar procurando também O que que tem ali Ah, não Vem, 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 vem Abre a boca Tá Abre a boca Ô, ô, ô Vamos morrer? Ai, sai, sai Nossa, mano Foi o que? Cinco tiros? Pra ele morrer? Cinco tiros Pra morrer esse bicho? Não tá valendo a pena não, hein Tá, volta aqui Tinha um caminho pra cá também O que que tem pra cá? Ah, mais um bicho Legal Mas o que que tem pra lá? Abre a boca Abre a boca Ai Abre a boca Abre a boca Ah, não acredito Ah, morri Morri Não acredito Ah, não acredito Apareceu outro de surpresa, rapaz Olha só Quantas vezes eu morri nesse episódio já? Umas três? Quatro? Mano Mano Que bicho chato Ah, tá Eu voltei aqui Ah, beleza Ok Ainda bem que eu coloquei pra jogar no 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 padrão, viu? Porque senão Ele tá bem ferrado Ainda bem Vai aparecer um aqui, né? Quantos tiros de pistola pra matar ele, será? Vem, bicho Vem, bicho Cadê? Aqui, ó Não, corre, Gil Corre Ah, não vou dar tiro de pistola Não vou ficar arriscando Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, abre a boca Fia da mãe Seu fia da mãe Vai ter um monte de coisa no caminho que eu não tô enxergando aqui Não, aqui não Aqui tá azul Deixa eu fazer assim, então Deixa eu vir pra cá primeiro Que vai aparecer outro aqui, né? É, olha Vem Abre a boca Vem pra cá, ó Aí não tem risco, entendeu? Vai Abre a boca Recarrega Recarrega, recarrega Vai, abre a boca Foi? Foi O garoto Boa Agora sim Agora a gente vem Vai aparecer esse aqui A gente dá uma corridinha aqui A gente dá uma corridinha aqui Recarrega já Abre a boca Vai Abre a boca Abre a boca Nossa Tá demorando esse, hein? Foi Aê, garota Boa, Gil Tu És muito fora Tá Vamos ver o que acontece aqui agora Mais uma sala de save Pera Eu já não tinha vindo aqui Ah, não Uh, garoto Nossa, mano Olha Vamos guardar isso aqui Como é que eu tô de vida? Ah, eu tô bem Tô bem, cara Tô tranquilo Vamos guardar É Por que isso aqui tá equipado, mano? Pera aí Guarda A faca Por enquanto Que eu não tô usando Nem ferrando Quanto é que tá de tempo de gameplay? 23 minutos Vamos pegar Os baguinhos aqui, ó Olha o baguinho do Kendo Explosivo A Vs 2 Projeto explosivo Projeto de fogo Projeto exácidos Ah, pra fazer pra Lançar granada Interessante Negócio de temperatura De água Tá Aqui tem outro rolezinho, né Que combinado com esse Que a gente guardou agora Já dá uns projetos Pelo que eu entendi, né Aqui a gente já pega O lança granadas Caraca, mano Legal E... Eu queria entrar aqui, né Porque tem um upgrade De inventário aqui Vamos seguir Vamos voltar aqui, ó Nossa, isso que eu tava Pensando Em... Passar reto, cara Tipo Catar aqui Matar o bichão Que pulava ali E ir embora Ainda bem que eu não fiz isso Ó, tem coisa aqui Ué, não tinha pego Essa granada já? Acho que foi na primeira vez Antes de morrer Não, não Não, Dil Não, volta Não dá esse não, fia Pra lá cá Pra cá Pra cá Você, oi Ô, peraí Tá certo isso? Tá certo Isso aqui tá Trancado Isso aqui é o outro lado ali Ah, agora eu vou sair Na salinha que tem o upgrade? Não Não, eu tô viajando Tô sonhando alto demais Aqui não tem nada Não tem absolutamente nada Aqui Ah, tem você Que ótimo Ah, não Peraí Ah, o celular vai me fazer um negócio aqui agora Peraí, peraí, celular Peraí, celular Peraí, celular Tá equipado? Trai a granada Me ajuda Sacanagem aparecer esse bicho aqui, hein, mano Sacanagem, velho Sacanagem Quanto tempo? 26 de gameplay Meu Deus, cara Ah, tem que achar mais um Tem que achar mais um rolê daquele Ah, que ótimo Que bonito Que lindo Deixa eu ver o que tem pra cá Ué Ah, já entendi Já entendi Senhoras e senhores Já entendi Já entendi O que você faz é o seguinte Você vem aqui E pega esse rolê aqui Aí tranca de novo ali A gente passa por aqui E usa aqui Entendeu? Ah, garoto Faz todo sentido E aqui a gente tem O nosso upgrade Ah, garoto Muito bom Muito bom Aqui Pólvora O que mais tem aqui Mais nada É isso aí Ah, vamos fazer o seguinte Na verdade eu preciso achar uma sala de save A gente está em 27 minutos Não preciso mais disso aqui A gente pode agora Fazer o seguinte Ó Vamos voltar Aqui a gente volta E a gente sai na sala de save Ali, não é isso? Do começo do esgoto Exatamente isso Ó E a gente vai Encerrar o rolê Por aqui Por enquanto Ó Vamos fazer um save Aqui Cara Que jogo Eu estou gostando Estou gostando mesmo E é o seguinte Vocês estão vendo O que eu falei para vocês Eu morro toda hora Eu sou lerdo Para resolver as coisas Mesmo Demorei para passar essa parte Estou demorando E é aquilo É o que eu comentei Desde o primeiro episódio Como estão falando Que o jogo é curto Eu não estou me preocupando Em apressar as coisas Entendeu? Então Tenho certeza Que tem gente Que vai se irritar comigo Que não vai querer assistir Talvez Enfim Eu estou fazendo aqui No meu ritmo Esse jogo Mas eu estou gostando Eu estou me surpreendendo Eu achei que eu ia Que eu não ia gostar tanto Mas eu estou gostando Pelo que eu ouvi falar Na internet Eu acho que eu fiquei Com a expectativa Um pouco baixa E está aumentando A expectativa agora Enquanto eu estou jogando Enfim Não sei Vamos ver até o final do jogo O que acontece Galera É isso então Deixa seu comentário Sobre o que você está achando Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E ativa o sininho Para notificação Para você saber Quando tiver Mais um capítulo Aqui no canal Beleza? Então é isso Muito obrigado Para quem acompanhou até o final Vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau